Tem que ter disposição, é agora que o bicho vai pegar, tem que ter disposição, é agora que o bicho vai pegar, furacão dois mil, não é bagunça, encosta na parede, encosta na parede. Encosta na parede, encosta na parede, a furacão voltou, tem que ter disposição. Quem pensou que ela sumiu, se arrasou, bateu de frente, é a furacão dois mil, incomodando muita gente. Quem pensou que ela sumiu, se arrasou, bateu de frente, é a furacão dois mil, incomodando muita gente. 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 Produções e mixagens, BJ Cruza. É a furacão dois mil, incomodando muita gente. Quem pensou que ela sumiu, se arrasou, bateu de frente, é a furacão dois mil, incomodando muita gente. Quem pensou que ela sumiu, se arrasou, bateu de frente É a furacão 2000, incomodando muita gente Encosta, 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 encosta na parede A furacão voltou Encosta, 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 encosta na parede Tem que ter disposição Tem que ter disposição É a furacão 2000, incomodando muita gente Produções e mixagens, BJ, Bruno Sapa É a furacão 2000, incomodando muita gente Quem pensou que ela sumiu, se arrasou, bateu de frente É a furacão 2000, incomodando muita gente Quem pensou que ela sumiu, se arrasou, bateu de frente É a furacão 2000, incomodando muita gente É a furacão 2000, incomodando muita gente É a furacão 2000, incomodando muita gente